Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje irá dar espaço importante ao 17º Congresso Eucarístico Nacional. Na verdade, nós já, ano passado, falamos bastante sobre o Congresso Eucarístico Nacional, fizemos alguns programas, conversamos, porém o tema não se esgota e vai acontecer neste ano, no mês de agosto, aqui em Belém, o 17º Congresso Eucarístico Nacional. A data, vocês já sabem, mas a gente vai repetir, vai ser de 15 a 21 de agosto deste ano. Então os preparativos estão correndo e já está chegando. praticamente, para quem sabe da preparação de um Congresso dessa natureza, já está bem ali, como a gente diz aqui em Belém. Então nós convidamos o Padre Carlos Augusto, nosso convidado desta noite, que é pároco da Igreja de Santa Maria Gorete, que faz parte da Comissão de Acolhida, da Comissão de Liturgia, da Comissão de Comunicação, para conversar conosco nesta noite, mais uma vez, pelo Congresso Eucarístico Nacional, que é um tema que sempre, para nós, é muito importante. Boa noite, Padre Carlos. Seja bem-vindo à Janela Aberta. Boa noite, Théo. Boa noite a todo mundo que está aí ligadinho na programação da TV Nazaré. É uma alegria estar aqui hoje. E, Padre Carlos, muita gente ainda pergunta sobre o Congresso, mas ainda há sempre aquela curiosidade. Qual a importância de um Congresso Eucarístico? Ele está sendo realizado aqui em Belém. O Congresso Eucarístico é a grande oportunidade que nós, católicos, temos de manifestar publicamente a nossa fé na Eucaristia. É tempo de celebração, é tempo de reflexão, é tempo de estudo, mas, acima de tudo, é tempo de manifestarmos publicamente a nossa fé. Aqui em Belém, é a segunda vez que nós temos a oportunidade de sediar um Congresso Eucarístico Nacional. É quando Belém se torna o altar do Brasil. É quando o Brasil inteiro se reúne em Belém para proclamar o seu amor, a sua devoção, a sua adoração a Jesus presente na Eucaristia. Então, Belém se torna o centro da Igreja Católica no Brasil nesses dias de 15 a 21 de agosto, quando toda a Igreja do Brasil celebrará o 17º Congresso Eucarístico Nacional. E o senhor falou agora que é a segunda vez, tivemos em 53... Tivemos em 53, o 6º Congresso Eucarístico Nacional. O 6º Congresso Eucarístico Nacional. Nas pesquisas deste primeiro Congresso, o que o senhor teria... O que foi naquela época debatido, discutido, já faz tempo, principalmente hoje que com as novas redes sociais, 10 anos já faz muito tempo, passa muito rápido. O que é que teve de mudança, de discussões de 53 agora para 2016? O Congresso de 53, ele marcou o seu tempo. É interessante que ainda hoje nós encontramos com pessoas que falam, eu fiz minha primeira Eucaristia no Congresso Eucarístico em 1953, quando foram 20 mil crianças fazendo a primeira Eucaristia. Outros se lembram, olha, na minha casa, eu acolhi peregrinos do Congresso Eucarístico. Eu me lembro que na Praça da República tinham várias missas sendo celebradas nos coretos das praças de Belém, na Praça da República. Então, é uma memória que ficou muito viva no coração do povo. O Congresso, de fato, ele marcou a história de Belém, a história da Igreja Católica em Belém e até por conta desse mote que nós lançamos nas redes sociais a hashtag, eu partilho esta história. Porque, de fato, o Congresso é um momento histórico, não apenas para Belém, mas para o Brasil. As pessoas que participam do Congresso Eucarístico, elas têm a sua fé reavivada, elas têm a sua devoção eucarística reavivada. E é claro que a cidade-sede, a arquidiocese ou a diocese que acolhe o Congresso Eucarístico, ela é totalmente modificada e movimentada por conta de toda a preparação para o grande evento que é o Congresso Eucarístico Nacional. Então, tanto o Congresso de 53, que ainda hoje, quando começam a cantar o hino, todo mundo canta. Aquele que hino, né? O Brasil peregrino da história, adorar Jesus Oxa hoje vem, Amazônia desdobra seu braço. Então, todo mundo canta, ainda, né? Já foi lá em 1953, mas ainda hoje, jovens, crianças, de tanto ouvir o hino, o hino ainda está muito vivo, o Congresso ainda está muito vivo. E agora nós temos a oportunidade de realizar um novo Congresso Eucarístico, né? Aqui em Belém, uma nova oportunidade de fortalecer ainda mais a nossa fé na Eucaristia. Agora, quando se pensa no Congresso Eucarístico, pensa-se também no que se vai falar neste Congresso, nos desafios atuais da Igreja no mundo de hoje. Quer dizer, logicamente, a Eucaristia é o nosso centro, é o nosso alimento, é Jesus Cristo, para nós, o nosso alimento. Porém, adaptado aos dias de hoje, o que o Congresso vai trazer para nós, em termos dessa adaptação dos debates atuais de Cristo e Eucaristia para o alimento da Igreja que peregrina neste mundo? Isso é maravilhoso, Théo. Nós temos, por exemplo, o tema do Congresso Eucarístico este ano, Eucaristia e partilha na Amazônia missionária. E o lema, eles o reconheceram no partir do pão. Dom Alberto propôs, desde o início da preparação para o Congresso, Dom Alberto propôs que as nossas seis regiões episcopais, elas meditassem cada uma num tema específico. Então, a região Santana, estão meditando sobre um sub-tema do Congresso, estão meditando sobre a realidade da Eucaristia e a família. Região Santa Maria Gorete, está meditando sobre Eucaristia e juventude. Região Santa Cruz, Eucaristia e a dimensão do sofrimento dos doentes, dos enfermos, a área da saúde. Temos a região São João Batista, meditando sobre a Eucaristia e a evangelização, a missão. Região São Vicente, Eucaristia e a caridade. Região Menino Deus, Eucaristia e as crianças. Então, são seis temas. E ainda temos, é claro que não podia faltar, a Basílica Santuário de Nazaré, que é responsável pela maior manifestação mariana do mundo, de refletir sobre o sub-tema Maria e a Eucaristia. Então, são sete eixos temáticos que foram preparados antes do Congresso e durante o Congresso terão um momento especial, que são as Jornadas Pastorais, que depois a gente fala quando falar da programação. Além disso, o texto base do Congresso está um texto riquíssimo. Dom Alberto, ele trabalhou muito próximo, ele teve o trabalho, ele quis fazer a formatação do texto, dar uma linguagem única depois dos vários padres, dos vários sacerdotes, das colaborações, ele quis dar a linguagem única do texto. E é muito interessante que faz uma peregrinação de fé. De Belém, da Judéia, a Belém, do Pará, passando por Nazaré, subindo a Jerusalém, passando por Emaús, é claro. E você vai fazendo esse trajeto no texto base, que vai nos abrindo uma perspectiva de reflexão maravilhosa. Agora estamos aí trabalhando, junto com a Promocat, na publicação de vários subsídios, que são oriundos do texto base, que partem do texto base. O segundo capítulo do texto base, maravilhoso, na sua, toda a sua origem bíblica, na sua reflexão bíblica, feito pelo padre Giovanni Martócia, que fala sobre os discípulos de Emaús, do lema, eles o reconheceram no Partido Pão. A gente fala sobre todos os sub-temas. Então, o campo de reflexão é um campo riquíssimo. Tivemos aí todo um ano eucarístico, em que esses temas foram trabalhados, nas paróquias, nas adorações, nas formações. Durante o congresso, nós vamos ter diversas iniciativas, inclusive um grande simpósio teológico, que são quatro temas, que fala sobre moral, bioética, liturgia e direito canônico. Com a participação, tomara que eu não esqueça aqui. Pode falar. Bom, o convidado internacional, que é Dom Piero Marini, que é o responsável pelos congressos eucarísticos internacionais, vem de Roma, foi cerimoniário do Santo Padre, o Papa João Paulo II, São João Paulo II. Temos o Bispo Auxiliar de Brasília, que vai falar sobre o simpósio de direito canônico, Dom Aparecido. Temos o padre Wagner, da Canção Nova. Temos o nosso padre João Paulo Dantas. E eu estou esquecendo de alguém? Não, já foram os quatro convidados, né? Os quatro convidados principais para o simpósio teológico, que vai acontecer no hangar, durante o congresso eucarístico. Além de termos a presença dos bispos do Brasil inteiro, que estarão aí espalhados e inseridos na realidade das nossas paróquias, toda paróquia vai ter pelo menos um bispo hospedado. Se não hospedado, mas ali celebrando, participando das missas, movimentando todas as celebrações durante o congresso eucarístico nacional. Então, o congresso eucarístico abre uma possibilidade de reflexão imensa e de diversas atividades que vão acontecer durante o congresso e já estão acontecendo antes. A lógica é essa, né? Fazer com que a fé se revigore, tanto do ponto de vista espiritual, mas tenha uma praticidade. Sim, sim. O padre tem pedido muito isso, né? Claro, claro, claro. Porque essa missionariedade, ela continua na nossa Amazônia. Isso foi a grande preocupação que eu tenho visto de vocês da comissão organizadora. E a própria apresentação, o texto inicial, o primeiro texto do texto base, é justamente uma citação do Papa Francisco, falando dos missionários na Amazônia, que a igreja está na Amazônia, não como quem tem as malas prontas para partir, depois explorar tudo. É verdade. Mas ela está aqui com seus missionários, com as suas obras, ela é presença constante desde o início da colonização da Amazônia. Porque justamente o Congresso Eucarístico Nacional 2016, ele vem para Belém do Pará, não é à toa. É porque celebramos esse ano os 400 anos de Belém, que não podemos esquecer que é também os 400 anos de presença evangelizadora da igreja na Amazônia. Quando aqui chegou Castelo Branco, já junto com ele, já veio o padre, o padre Manuel Figueiredo, que foi o primeiro pároco de Belém. Então a igreja está aqui desde o princípio, desde que começou a colonização, a igreja se faz presente. E é interessante essa ideia do missionário que vem para a Amazônia. E é verdade, ele vem sem o bilhete de volta. Sim. Quer dizer, o missionário não tem que ter essa preocupação de quando ele vai voltar. Ano retrasado, Dom Cláudio Hummes estava aqui para o Sírio de Nazaré, e eu estava acompanhando ele, e ele dizia do Papa Francisco, que ficou muito emocionado, conversando com ele, né, sobre a Amazônia, e ele ficou muito emocionado quando Dom Cláudio disse que aonde chega, em qualquer igreja da Amazônia, em qualquer diocese, prelazia que Dom Cláudio chega, ele faz questão de visitar os cemitérios. E lá fazer uma oração, ali no túmulo dos padres, dos missionários que faleceram. E o Papa brincou e falou assim, todos os missionários da Amazônia deveriam ser canonizados, porque deram a vida numa doação pelo anúncio do Evangelho. Então, o Papa Francisco está muito ligado a essa realidade da Amazônia. Ele está muito presente, ele busca conhecer muito, busca se informar sobre essa realidade. É um Papa próximo, não é distante. Então, isso nos abre a nossa reflexão dentro do texto base, essa frase do Papa. E a receptividade do Congresso foi muito grande nacionalmente, internacionalmente? Sim, porque... Todo mundo ficou felicíssimo, né? A gente diz que o tema da Amazônia é um tema que está em destaque no mundo inteiro. O Papa Francisco ainda ajudou muito com a Laudato Si, levantando essa questão, essa preocupação com o meio ambiente. Ele fala da Amazônia por diversas vezes. Então, a Amazônia, existe uma preocupação muito grande, inclusive dentro do Brasil, de conhecer, de conhecer a realidade da Amazônia. Eu vejo muitas pessoas, às vezes pelas redes sociais, que quando veem, por exemplo, eu não tenho medo de dizer que como catedral, a nossa catedral, se não é a mais bela, é uma das mais belas do Brasil. E muita gente conhece a catedral por foto e não sabia que era aqui em Belém. Conhece, fala, essa igreja é linda. Eu acredito, eu acredito. Mas não imagina que fosse aqui em Belém. Eu já ouvi gente falar assim. Nós temos uma riqueza cultural, uma riqueza artística, uma riqueza de humanidade aqui na Amazônia. A igreja na Amazônia é uma igreja rica. Não é rica financeiramente, mas ela é rica de mão de obra, ela é rica de iniciativa. Aí, quando falamos Eucaristia e partilha na Amazônia missionária, é que muitas vezes olhamos para a Amazônia apenas como lugar para receber missionários. Mas hoje nós já estamos enviando missionários. Por exemplo, eu paro com o do Guamá, vai fazer três anos agora, foi ordenado um sacerdote missionário de Belém. Ele hoje está na costa do Marfim, como missionário do Pime. Nós temos uma iniciativa belíssima com o Padre Nelo, que já foram enviados missionários de Belém, leigos e religiosos, para uma missão em Moçambique. Ou seja, nós não somos uma igreja que apenas recebe missionários. Nós não somos uma igreja apenas missionada. Nós somos uma igreja também missionária. Não apenas entre nós, mas também na missão adientes, na missão para todo mundo. Isso é importante o que o Padre está colocando, o Padre Castro está colocando, para mostrar que uma pessoa que vive da Eucaristia, ela deve se incomodar, deve se incomodar com essa questão missionária. Não pode ser só uma visão intimista, né, Padre? Com certeza. O Congresso Eucarístico também veio para, nessa onda de Facebook, cutucar cada um de nós. A Eucaristia, que é a raiz e o cume, a fonte e o ápice da vida e da missão da Igreja. Então, tudo começa na Eucaristia e tudo aponta para a Eucaristia. Então, a Eucaristia tem essa dimensão missionária também. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o nosso programa. A gente já vai dar o site, o telefone aqui da Coria, para quem queira entrar em contato. Já também vamos falar mais especificamente da programação. Não saia daí, que o programa hoje tem muita coisa para falar ainda sobre o Congresso Eucaristico Nacional, que vai se realizar aqui em Belém no mês de agosto. A gente volta daqui a pouquinho. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre o 17º Congresso Eucaristico Nacional, que vai se realizar em Belém, de 15 a 21 de agosto de 2016. Estamos recebendo como convidado especial o padre Carlos Augusto, que é pároco de Santa Maria Goretti. Um grande abraço aos paroquianos de Santa Maria Goretti. Tem que mandar um abraço aos paroquianos. Se não, já sabe como são as coisas. E ele também é da Comissão de Acolhida, da Comissão de Liturgia, da Comissão de Comunicação do Congresso Eucaristico Nacional. E também, para quem não sabe, ele é autor da letra, do hino do Congresso Eucaristico Nacional. Ele estava me contando um pouquinho como é que foi que isso aconteceu. Eu queria que ele comentasse aqui conosco como é que foi isso, padre. Foi uma surpresa, né? Como é que surgiu essa história do senhor escrever a letra do Congresso? Porque vai ficar na história isso. Você estava falando, ah, de canta, o hino do 53, né? Então a gente canta, emociona, todo mundo joga. Ficou muito linda essa letra também, a gente se emociona. Como é que foi isso para o senhor? Como é que surgiu essa história? É, tinha tido uma reunião do Clero em 2014 ainda, no segundo semestre de 2014, que Dom Alberto tinha falado pela primeira vez ali toda a programação do Congresso Eucaristico, a questão dos subtemas do Congresso Eucaristico e tinha acabado de ser lançado o edital do concurso nacional para a escolha do hino do Congresso Eucaristico Nacional. E aí logo depois, no dia seguinte, eu estava em casa e tinha lá um funcionário que estava falando do hino, brincando que ia fazer a inscrição para o hino. E aí eu, uma brincadeira, surgiu, né? É Belém, a casa do pão, Brasil, terra de Santa Cruz. Na Amazônia, o Brasil se reúne, a Eucaristia, a missão nos conduz. Eu falei, opa. Caiu assim a letra? Foi. Eu falei, opa, isso aqui dá música. Aí eu fui para o computador. Eu escrevo algumas letras, tenho algumas coisas guardadas por aí, mas não sou músico. Eu escuto muita música. Acho que eu consigo saber o que é bom e o que é ruim. Mas Deus não me deu o dom de ser músico. E aí eu fui para o computador e coisa de meia hora, ali na frente do computador, a letra já estava pronta. A letra foi surgindo. Depois foram feitas apenas algumas alterações, questão de métrica, algumas coisinhas, mas a letra como um todo, ela estava ali escrita. E depois eu fui relendo, já no dia seguinte, fui relendo aquela letra e falei, essa letra está boa. Aí mandei para o Monsenhor Cid. E o Monsenhor Cid falou, olha, está muito boa. Aí eu falei, eu vou escrever essa letra no Congresso. E agora, como é que eu vou fazer o hino, a melodia? Liguei para o maestro João Bosco e o maestro João Bosco disse que a saúde dele já não permitia mais que ele fizesse, não tinha mais condição, que sentia muito. Aí liguei para um outro maestro amigo. Aí ele falou, não, vamos fazer sim, vamos fazer. Aí mandei para ele a letra. Isso já estava chegando em dezembro. Tinha que entregar até o dia 12 de janeiro. Só que ele viajou. Ele viajou em dezembro, perdi contato, mandava e-mail, não respondia. Aí eu comecei a ficar nervoso. Ali faltando dois dias para a entrega do hino, eu só tinha letra, não tinha melodia. Aí então foi criada, eu criei uma melodia, uma melodia bem simples, bem popular. E pedi para uma música lá da paróquia, uma paroquiana que ela é música, que fizesse a partitura para mim. E aí no dia 12, ela me entregou no dia 11 para o dia 12 de madrugada por e-mail, no dia 12 de manhãzinha eu imprimi, coloquei no envelope e levei para a catedral que tinha a missa do aniversário da cidade. E pronto, quando foi já para março, abril, eu recebo uma ligação um dia de manhã, Padre Gonçalo, dizendo que tinha sido incumbido na reunião do Conselho Presbiteral, de informar que eu era o autor da letra do hino do Congresso Eucarístico. E aí assim, a ficha não caiu de imediato. Não caiu de imediato. Ainda hoje a ficha não caiu. Ainda hoje a ficha não caiu. E o que eles fizeram? Foram, não recordo se foram 12 ou 15 hinos inscritos do Brasil inteiro, e nenhum hino tinha agradado. Mas a minha letra tinha agradado. Então eles fizeram a opção, e antes dessa opção ser publicada, levaram a Dom Alberto ao Conselho Presbiteral de aproveitar a letra que eu tinha escrito e a comissão fazer a melodia. Foi quando o maestro Paulo José, junto com o Eduardo, fizeram a melodia que hoje é o hino do Congresso Eucarístico Nacional. Então foi surpresa que... Deus tem essas coisas, né? Eu acredito que tenha sido de fato um presente que ele deu, porque nunca foi meu plano isso. Poxa, mas o senhor está de parabéns, porque ficou o hino à altura de um Congresso Eucarístico. Está bonito, está bonito. E o povo está cantando. Agora eu fico... Porque não são coisas que aparecem na vida da gente todo dia, padre. É verdade. Viu, meu santo? É todo dia que aparece isso na vida. Então, que bom que o senhor aproveitou a chance e escreveu essa letra. Parabéns, porque realmente está muito bonita. Vamos cantar. Vamos cantar, né? E vamos falar agora da programação. O que é que é importante da programação? Antes disso, até, vamos pedir para a nossa diretora colocar aqui o site, para que você já também possa acompanhar em casa. www.100.com.br, está aqui embaixo no seu vídeo. Você vai, de vez em quando, a gente vai estar lançando esse endereço eletrônico, o site, para que você possa acessar, saber da programação, fazer a sua inscrição. O padre Carlos vai falar para nós agora um pouco dessa programação que você tem a possibilidade de acessar pela internet. Então, padre Carlos, como é programar, fazer uma programação de um encontro dessa envergadura? Pois é. O Congresso Eucarístico Nacional, ele não vai, chama de, é um multi-evento. Um multi-evento. Porque são vários eventos acontecendo ao mesmo tempo, muitas vezes. Então, nós temos, primeiro, os eventos centrais. Os eventos centrais são as grandes celebrações. Que vai ter um local, que é o Mangueirão. O Estádio Olímpico do Mangueirão vai se transformar no altar do Brasil, do dia 15 ao dia 21 de agosto. Então, foi projetado um grande altar, monumento. Que vai ficar lá durante esse período. Vai ficar lá durante esse período. Ali no Mangueirão, nós vamos ter a missa de abertura no dia 15. Que horas? Às 18 horas, teremos a chegada do legado pontifício. O Santo Padre vai nomear um legado, um representante dele, que virá aqui presidir esse Congresso Eucarístico. Ainda não sabemos quem será. Quem será. Mas ele vai ter a recepção do legado e, logo depois, a Santa Missa de abertura do Congresso Eucarístico, com a presença de 300 bispos, 1.500 sacerdotes e todos aqueles, esperamos, 10 mil congressistas vindos do Brasil inteiro, mais o nosso povo de Belém, que também vai se inscrever para o Congresso. E ali, o Mangueirão todo lotado, vamos fazer a abertura do Congresso Eucarístico Nacional. No dia 16, na terça-feira, nós temos as Jornadas Pastorais. É o momento da Arquidiocese no Congresso Eucarístico. Quando todas as regiões episcopais, mais a Basílica Santuário de Nazaré, farão uma programação o dia inteiro sobre aqueles sub-temas que foram meditados durante todo esse ano. que estão sendo preparados por cada região episcopal. E aí, quem vem para o Congresso Eucarístico vai poder escolher, ou participar da Jornada Pastoral ali, na região onde está hospedado, ou então, por tema. Eu quero ir lá para a Juventude? Então, eu vou lá para Santa Maria Gorete. Tá. Cada região episcopal está responsável por essa organização. E é o dia inteiro de programação e uma grande celebração no final do dia. Na quarta-feira, nós teremos pela manhã a abertura da Feira Católica. É a primeira vez que teremos no Hangar, Centro de Convenções, uma feira de exposição católica com expositores católicos, de produtos católicos do Brasil inteiro, que muitas vezes nós, aqui na região norte, temos dificuldade de ter acesso a esses fornecedores. Mas feira em que sentido? Por exemplo, teremos ali exposição dos diversos materiais que são produzidos no Brasil do ramo católico. Camisas, paramentos, móveis para a igreja, incenso, som para a igreja, iluminação, imagens, material, imagem esculpida em madeira, imagem de gesso, todo esse material que é do segmento católico, que assim chamamos, temos a cada dois anos em São Paulo a grande Expo Católica. Certo. Nós vamos trazer uma miniatura da Expo Católica para cá com o nome de Feira Católica, organizada inclusive pela Promocat, que é a empresa que organiza a Expo Católica em São Paulo. Então vamos ocupar todo aquele pavilhão central do hangar, numa feira, um lugar onde as pessoas podem ir conhecer, pode comprar um presente para o padre, um presente para a paróquia, o padre que está em obra pode ir lá, de repente quer um móvel novo, vai vir uma empresa de móveis do sul, que fazem móveis exclusivos para as igrejas. Então o preço é muito mais em conta, você tem um valor mais em conta que ajuda bastante. Então a abertura dessa feira é na quarta-feira de manhã. Na quarta-feira tarde, nós vamos ter às 5 horas da tarde a chegada da procissão fluvial que vem de Manaus. Ah, é verdade. De Manaus sai uma procissão fluvial com todo o apoio da Marinha do Brasil, tanto aqui de Belém, quanto lá aqui do Pará, quanto do Amazonas. Então vem uma procissão fluvial com o Santíssimo Sacramento, fazendo uma grande procissão eucarística pelas... Esse rio é minha rua. Esse rio é minha rua. Então pelas ruas que são os rios da Amazônia, e nessa procissão vai se juntando os navios de todas as dioceses prelazias do caminho. E vão parando em alguns pontos estratégicos das diversas comunidades com celebrações. E quem vem animando essa procissão é o Diácono Nelsinho Corrêa, da Canção Nova. E a chegada aqui é na quarta-feira, no dia 17, às 5 horas da tarde, quando teremos então a bênção com o Santíssimo Sacramento lá no portal da Amazônia, e logo depois um grande show com o padre Reginaldo Manzotti. Certo. Na quinta-feira pela manhã, quinta e sexta pela manhã, nós teremos os simpósios que acontecerão no hangar, pela manhã e pela tarde. À noite, na quinta-feira, nós teremos a primeira Eucaristia das Crianças no Mangueirão, e na sexta-feira a celebração voltada para a juventude no Mangueirão. No sábado pela manhã, teremos, no dia 20, teremos uma grande jornada da misericórdia. Em todas as paróquias, os bispos, os padres que vierem do Brasil inteiro estarão espalhados pelas paróquias, que teremos uma celebração penitencial, atendimento de confissões, vivendo um mergulho na misericórdia de Deus. A finalzinho da tarde, todo mundo começa a se dirigir para o Mangueirão, quando teremos a grande celebração de abertura da Vigília Eucarística, que, depois desta missa, cada padre com os bispos que estão hospedados na paróquia, irão em carriata, saindo do Mangueirão, desta Eucaristia única que foi celebrada, e dali sairão com o Santíssimo Sacramento em direção às quase 100 paróquias da nossa Diocese. Nas paróquias, teremos uma Vigília Eucarística durante a noite. Pela manhã, os bispos celebrarão em todas as paróquias da nossa Arquidiocese. Na parte da tarde, ao cair da tarde do domingo, dia 21, nós teremos, então, a celebração eucarística de encerramento do Congresso Eucarístico, terminando com a grande procissão do triunfo eucarístico. Será na Praça Santuário, e a procissão sairá da Praça Santuário, indo até o Forte do Presépio. Lá do Forte do Presépio, naquela parte mais alta, voltada ali para ver o peso para a Feira do Açaí, o legado pontifício dará a benção eucarística à cidade de Belém e a todo o povo que participou do Congresso Eucarístico. Então, essas são as principais informações da programação do Congresso. Além disso, teremos missa na forma extraordinária, cada dia na Igreja do Rosário da Campina, terá lá a presença de Dom Fernando Rifan, da Administração Apostólica São João Maria Vianney. Teremos missas nos ritos orientais, na Igreja da Trindade. Teremos celebrações todos os dias, cada dia, por um cardeal. Um cardeal vai estar celebrando, e um núncio apostólico na nossa Catedral. Teremos diversas atividades, por exemplo, com a renovação carismática, com os movimentos, com novas comunidades, que estarão espalhadas pela arquidiocese inteira. Então, a programação é uma programação muito vasta, e cada vez vai aparecendo mais coisa. Aquilo que a gente consegue encaixar, a gente ainda vai encaixando. E está todo mundo trabalhando em cima disso. Todo mundo trabalhando dia e noite, só se fala no Congresso Eucarístico Nacional. É verdade. E nós repetimos mais uma vez aqui o site www.1002016.com.br. Corra, faça sua inscrição. Daqui a pouquinho eu vou até perguntar ao Padre Carlos, a importância de se fazer a inscrição, porque às vezes as pessoas falam, não precisa, eu chego lá. Não é bem assim. É preciso que as pessoas se inscrevam, porque ao simpósio é preciso haver uma organização da quantidade de pessoas. e em casa alguém está perguntando, onde vai ficar todo esse povo, Padre? Não tem? Como é que a gente vai acolher todo mundo? Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso, não sai daí. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre o 17º Congresso Eucarístico Nacional, que vai ocorrer de 15 a 21 de agosto deste ano, 2016, aqui na nossa arquidiocese, Mangueirão, Angar, todas as paróquias, procissão fluvial, enfim, é muita coisa. E o nosso Padre Carlos Augusto, que faz parte de várias comissões, comissão de acolhida, de liturgia, de comunicação, está aqui nos auxiliando no programa de hoje para falar sobre a programação e dar outras orientações sobre este Congresso importantíssimo para a Igreja do Brasil, do mundo e da arquidiocese também. O site do Congresso, vou colocar mais uma vez no ar, é www.1002016.com.br. É uma programação vasta, muito fértil, muito importante. Você precisa conhecer, se inteirar e também fazer a sua inscrição. É isso. Padre, qual a importância da inscrição? Às vezes a gente pode pensar, porque graças a Deus a nossa igreja acolhe todo mundo, em geral vão para a missa todo mundo. Nós temos um histórico de grandes celebrações de massa. Por exemplo, o sírio, todo mundo vai para o sírio, ninguém se inscreve. Mas eu fiz um programa ano passado e os padres falaram um pouquinho sobre isso, acho que foi até o Padre Gonçalo e o Padre Cavalli, que pediram, olha, inscrevam-se, porque a gente precisa ter uma ideia de quem vai participar dos cursos. Fale um pouco para nós, por favor. Bom, a inscrição é necessária porque nós precisamos justamente ter o controle das pessoas. As celebrações principais acontecerão no Mangueirão. E o Mangueirão nos foi dada a capacidade de 35 mil pessoas no Mangueirão. A gente fez a procissão de Corpus Christi ano passado, que deu quase 100 mil pessoas. Então só aí já deu quase três Mangueirões. Mas nós temos 35 mil lugares para as celebrações principais do Mangueirão. A celebração de encerramento não, é aberta. Então a gente já está programando, por exemplo, de utilizar a área externa com telões para aquelas pessoas que não conseguirem entrar. Mas a gente tem que ter um controle da entrada. Por quê? As pessoas que vêm não são apenas aqui de Belém. Claro. Já tivemos inscrições, inclusive, da Nova Zelândia, se não estou enganado. Inscrição da Nova Zelândia. Vamos pegar esse exemplo. A pessoa vem da Nova Zelândia, gasta dinheiro de passagem, faz a sua inscrição, vem para cá, gasta com hotel, ou então fica na hospedagem solidária. Mas ela fez um investimento para participar do congresso. Aí quando ela chega no Mangueirão, ela não pode entrar porque já está lotado. Se fosse com um de nós, nós não iríamos gostar disso. Então o controle tem que ser feito. A gente tem que, até por segurança, os órgãos de segurança nos permitem colocar 35 mil pessoas dentro do Mangueirão. Como essa... Quais são os critérios para a participação? Primeiro, quem está inscrito. Então, se você faz a inscrição para o congresso, você vai receber um kitzinho. Ali no meio desse kitzinho vai ter também uma credencial. Essa credencial, ela te libera o acesso, por exemplo, ao Mangueirão. Quem não fez a inscrição? Como é que vamos fazer? Quando terminarem as inscrições, nós vamos perceber se ainda existem vagas para os eventos centrais no Mangueirão. Então essas vagas serão distribuídas por todas as paróquias. Mas aí o que pode acontecer? Pode acontecer de você receber um ingresso para um dia e não receber para o outro. Então, para evitar isso, se você quer participar de todos os eventos do Congresso Eucarístico, se você quer guardar contigo as recordações, porque vai vir um kitzinho com um mimozinho para o Congresso, então você quer guardar essa recordação, você quer de fato também, com a sua inscrição, você ajuda a custear o Congresso Eucarístico Nacional. Estamos vivendo uma crise, eu creio que há muito tempo não vivemos no Brasil. E a dificuldade tem sido grande para poder cobrir os custos do Congresso. Já reduzimos os custos assim, o máximo que a gente pode, o Dom Alberto está sempre junto com a gente para poder, não, vamos baixar, vamos baixar, vamos baixar, para poder reduzir os custos, porque a resposta que a gente está tendo ainda não está conseguindo cobrir todos os custos. Então também a inscrição ajuda a cobrir esses custos, nada sai de graça. Por exemplo, se a gente, outro dia, estava conversando de uma proposta de colocar para cada congressista um adesivozinho, aí fala, não, é apenas 1,50. Aí fala, não é, multiplica 1,50 vezes 10 mil, multiplica 1,50 vezes 30 mil, porque tudo que a gente vai fazer tem que pensar no custo total, não é apenas o custo individual. Então também, uma das formas de ajudar o Congresso Eucarístico é fazendo a sua inscrição. Você não está pagando para participar do Congresso, mas você está colaborando para que o Congresso Eucarístico aconteça. E garantindo, é claro, a sua participação em todos os eventos. Você faz a inscrição, Theo, através do site. Agora a gente vai começar uma campanha aí, para as pessoas que têm dificuldade no site, mas no site você faz a sua inscrição, é muito simples, você vai, logo que você abre o site, aparece lá, faça a sua inscrição. Você vai preenchendo os dados, aí você escolhe se você quer participar do simpósio ou não. Então, o simpósio tem um custo adicional por conta das despesas com o aluguel do hangar, despesas com... Até porque o hangar não cabe em 35 mil pessoas. E também a limitação de vagas. Claro. Se não me falha a memória, são 2.500 vagas para participar do simpósio. Então a pessoa, quando faz a inscrição, ela já diz ali se quer participar do simpósio, se não vai participar do simpósio. E no final ela pode pagar no cartão de crédito, ou então emitir um boleto, ela é jogada para um site, o PagSeguro, e ali no PagSeguro ela escolhe qual é a forma de pagamento que ela vai fazer. A partir do momento que confirmou o pagamento, ela tem a inscrição garantida no Congresso Eucarístico. Com certeza todo mundo vai conseguir fazer a sua inscrição, porque é difícil imaginar alguém que hoje não consiga fazer uma inscrição pelo site. Até o bilhete do cinema a gente compra pelo site mesmo, PagSeguro. Foi muito interessante que outro dia uma senhora conversou comigo na paróquia, e ela falou, PagSeguro, eu não tenho acesso à internet, o senhor faz para mim a inscrição? Eu falei, não, tudo bem, depois vai lá comigo. Aí de repente eu recebi no WhatsApp, recebi o número do cartão de crédito, a foto da identidade, frente e versa, comprovante de residência, e eu tinha esquecido que eu tinha falado com ela. Eu falei, eu acho que mandou a mensagem para a pessoa errada. Ela falou, não, PagSeguro, é para o senhor fazer a inscrição no Congresso. Aí eu fui e fiz a inscrição para ela no Congresso, e está inscrita, vai participar do Congresso de tudo. Muito bem. O senhor falou agora da hospedagem, e também eu queria emendar a pergunta de voluntários. Vamos falar da hospedagem, porque nós temos uma tradição também de hospedar as pessoas. Como é que vai funcionar a hospedagem, se algum telespectador quiser ajudar na hospedagem? Como é que isso está funcionando? Sim. Theo, nós na cidade de Belém, nossa rede hoteleira, nós temos, salvo engano, 8.500 leitos na rede hoteleira. Então, a perspectiva de pessoas vindo de fora de Belém para participar do Congresso é de 10 mil pessoas. Então, só aí a gente já teria um déficit nas vagas na rede hoteleira. Fora isso, a gente sabe que existe uma tradição dos eventos católicos, de as famílias católicas abrirem as portas de sua casa e abrirem o seu coração para acolher aqueles que vão participar do evento. Aconteceu na Jornada Mundial da Juventude, acontece aí em vários eventos que tem. Então, também o Congresso Eucarístico Nacional tem a possibilidade das pessoas escolherem a hospedagem solidária. O que é a hospedagem solidária? As famílias vão se cadastrar nas paróquias ou então direto no site. No site tem como fazer o cadastramento. E vai dizer quantas pessoas podem acolher e, inclusive, dizer o perfil da pessoa. Eu posso receber homem, posso receber mulheres, posso receber idosos, posso receber casais, posso receber jovens, padres, religiosos. Lá tem a possibilidade de dizer o perfil da pessoa que você está disposto a acolher. E o que é necessário para isso? É necessário, primeiro, um coração acolhedor. É necessário que a pessoa esteja com um coração desejoso de receber esse congressista que chega de qualquer parte do Brasil ou até do mundo. Depois, que a pessoa tenha um lugar para dormir. Uma cama, um sofá, um confortável, uma rede, o que seja. Mas que a pessoa tenha ali um lugar onde ela possa deixar as suas bagagens, possa descansar, tenha um banheiro que ela possa tomar banho, se assear, para poder participar dos eventos. E, além disso, é uma oportunidade de criar um laço de amizade novo, de troca de experiência, que é magnífico. Eu mesmo, em 2008, participei do Congresso Americano Missionário, que foi em Quito, no Equador. E eu fui representando a Arquidiocese e, quando cheguei lá, fui hospedado numa casa, na casa de uma família. Eu confesso que, quando eu ia daqui para lá, eu falava, meu Deus do céu, ficar na casa de uma pessoa que não conheço, é estranho. E, no falo, o espanhol, como é que vai ser isso? Cheguei lá, foi uma experiência maravilhosa. A família, praticamente, me adotou como filho. Eles têm dois filhos, um, inclusive, da minha idade, moram nos Estados Unidos. A Sônia e o Marco, é o casal. E me adotaram como filho. E eles eram mi papá e mi mamá. Me chamavam de padrecito. E, ali, eu fiquei cinco dias, em Quito, na casa deles, em 2008. Ainda hoje, a gente mantém contato pela rede social. Em 2010, eles vieram ao Rio de Janeiro. Eu estava de férias na casa dos meus pais, levei eles para jantar lá em casa. Saímos para visitar o Rio de Janeiro. Ou seja, uma relação de amizade sincera que nasceu da experiência de ser acolhido. Então, assim, a gente convida. O paraense, ele é acolhedor por excelência. Então, a gente convida todo mundo, você pode abrir a sua casa e abrir o seu coração para acolher um congressista durante o Congresso Eucarístico Nacional. Aí perguntam assim, Théo, mas eu vou ter que ficar de babado congressista? Eu vou ter que... Não. Praticamente, a gente falou já da programação, é muita programação que tem. Então, praticamente, o congressista vai passar o dia todo na rua. Certo. E a pessoa que vem para a hospedagem solidária, ela sabe que ela não vai ter um guia turístico. É claro, se a pessoa que está hospedando quiser pegar o congressista para fazer um passeio, levar no Veiro Peso, porque é muito próprio. Nossa, eu sei que muita gente vai fazer isso. Gosta disso, né? Pode fazer. A alimentação, a alimentação também vai alimentar-se na rua. É claro, um cafezinho da manhã, a gente pede para deixar preparado, para a pessoa não sair em jejum. Mas eu sei que o meu povo aqui vai fazer o quê? Vai fazer aquele pátrio do cupi, vai comprar açaí, vai fazer as coisas que são próprias nossas, para mostrar para eles. Então, é uma experiência muito boa e eu tenho certeza que o nosso povo já está assumindo isso. E como é que a pessoa, por exemplo, que queira se inscrever para acolher, como faz? É, tem dois caminhos. Pode ir direto no site, você pode acessar o site lá, www.1002016.com.br e logo abaixo da inscrição, porque é muito fácil, você abrir o site, já aparece, faça a sua inscrição e logo embaixo, em verde, está assim, hospedagem solidária. Ah, tá. Quando você clica ali, vai vir um textozinho explicando o que é a hospedagem solidária e logo embaixo o cadastro. Você vai dizer qual é a sua paróquia, colocar o seu nome, endereço, telefone, e-mail e vai dizer se poderia receber pessoas com necessidades especiais, se poderia receber pessoas de outra nacionalidade e aí você vai dizer o perfil da pessoa que você quer hospedar, se homens, mulheres e a quantidade, né? Se eu posso receber cinco pessoas lá em casa, eu posso receber, ah, tanto faz, se é homem, mulher, padre, religioso, eu boto lá, marco todas as opções. Se de repente é uma senhora viúva e aí ela fala assim, não, eu não quero receber homem, eu fico mais à vontade com senhoras. Vai marcar lá, mulheres. Depois, essas informações serão cruzadas com as inscrições que foram feitas e aquelas inscrições que entrarem no perfil, terá feito cruzamento dos dados e serão feitas as combinações para a hospedagem. E voluntários, por exemplo, alguém, padre, eu quero ajudar no congresso, sei lá, eu quero fazer alguma coisa, eu quero estar ali na recepção dos convidados, eu quero estar lá no hangar ajudando a sentar, enfim, eu quero ser voluntário, mas não sei como, como é que funciona, foi pensado nisso ou não? Com certeza. Dia 11, durante toda a programação da TV Nazaré, a gente vai chamar o dia 11 do dia D do voluntariado. Então, durante toda a programação da TV Nazaré, da Rádio Nazaré, nós estaremos aqui ao vivo, recebendo as inscrições, também tirando dúvida, falando, conversando sobre o congresso eucarístico e acolhendo as inscrições das pessoas que querem ser voluntários para trabalhar no congresso eucarístico. O que eu vou fazer? O voluntário tem que ser pau para toda a obra, tem que estar disposto a, de fato, se colocar à disposição. É claro que a gente vai ter especificidades. Na hora que a gente reunir os cadastros, a gente vai ver, poxa, fulano é enfermeiro, então vamos colocar ele aqui na equipe de saúde. Então, fulano fala vários idiomas, então vamos colocar aqui para atender no credenciamento, para ter o contato com as pessoas, de repente, de outras nacionalidades que chegam. Essas divisões das tarefas que vão ser feitas, depois elas serão feitas. Mas, a princípio, a gente precisa de pessoas que têm aquele espírito de servos. Eu quero me colocar a serviço do congresso eucarístico, eu quero ser um voluntário para o congresso eucarístico, eu quero ajudar o congresso eucarístico a acontecer. Porque o trabalho é muito, tem muita coisa que a gente precisa para fazer. Algumas coisas que não aparecem tanto, mas que são fundamentais. E os voluntários estão aí para isso. Essa nossa campanha vai começar no dia 11 de março, você pode acompanhar aqui pela programação da Fundação Nazaré e participar do congresso. Muito bem, mais uma vez, o site www.1002016.com.br, Ah, o telefone aqui da Cúria que você pode ligar, alguém pode ligar. Ah, mas eu queria fazer um telefonema. Eu ainda não mexo na internet, mexo no WhatsApp, mas não mexo na internet. Pode isso acontecer, né? Aquela devolta lá do Soporó que falou assim, 3215-7001, aí você pede para falar no escritório do congresso, horário comercial, você pode fazer uma ligação, também para falar com alguém do escritório do congresso, fazer alguma pergunta, se inscrever, enfim, também pedir alguma orientação. O importante é fazer parte do congresso eucarístico nacional. Com certeza faremos outros programas chegando às proximidades do congresso. E não custa nada dizer, a TV Nazaré vai fazer as transmissões, você também não vai perder nada. Estaremos aqui com programas, entrevistas durante o congresso. Aqui a equipe toda vai estar trabalhando antes, durante e depois do congresso. Não é isso, Fábio? Com certeza estaremos todos envolvidos. Não vai perder nada durante o congresso. Já estamos aí pensando algumas coisinhas. Em entrevistas e em programas, com certeza seremos convocados. Posso contar o segredo? O povo guarda segredo, será? Em breve teremos... Se você não disser que não pode... Em breve teremos programação especial do congresso, programas novos sobre o congresso eucarístico, tanto na rádio quanto na TV. Inclusive um desses programas vai funcionar durante o congresso eucarístico. É isso que eu ia dizer. Vamos fazer programas no congresso? Sim, sim, sim. Ao vivo? Teremos programa ao vivo. Quem sabe entrevistas ao vivo? Sim, sim, sim. Tudo isso está projetado já. Vamos lá, vamos lá. Com certeza. Será um sucesso. Padre Carlos, como é que eu posso agradecer ao senhor? Muito obrigado pela sua participação. É sucesso no congresso para todos nós, para o senhor que está na coordenação. Parabéns pelo hino, viu? Eu digo mais uma vez, não é todo dia que aparece na vida do padrecito. É, do padrecito. Do padrecito. Então, vamos pedir a benção do nosso padre. A gente agradece ao senhor pela sua participação. Agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje. e 30 segundos para as suas considerações finais. Depois o senhor nos dá a sua bênção, tá bom? Eu que agradeço, Theo, a oportunidade de falar um pouquinho de toda essa preparação para o Congresso Eucarístico Nacional. E eu convido você a acessar o site do Congresso. Agora também tem aplicativo para o celular. É só botar 100 2016 lá na loja onde baixa o aplicativo que você consegue colocar no seu celular. Faça a sua inscrição, abra a sua casa, mas principalmente, abra o seu coração. Aproveite esse tempo de graça que é o Congresso Eucarístico Nacional em nossa cidade. E todo dia, reze. Reze por Dom Alberto, pelos padres, reze por todos que estão aí na organização desse Congresso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.